Olá, gente, tudo bem? Já senta aí o dedo no like, ativa a notificação e comentem, é... Pra você que esperava aí o retorno do The Voice Kids Brasil. Pois é, olha aí, The Voice Kids Brasil voltou e Cauê Pena voltou a se apresentar, hein? Top, né? Olha só, apresentações diferenciadas ao vivo, cada participante na sua casa e os apresentadores dentro do estúdio da Globo, né? Olha só, no time do Cauê Pena, o time Brown, estava Arthur Luz, Carol Brewer, o Cauê Pena e o Matheus Martins. Gente, foi muito top a apresentação do menino que cantou Listem. Ele canta Listem da Beyoncé, uma música difícil, hein? The Voice que volta com formatos diferenciados por causa de toda essa segurança, né? Então eles se apresentaram ao vivo online e a votação do público era pelo site G Show da Globo. Ah, o pessoal votava enquanto eles estavam cantando e quando os quatro se apresentaram, o apresentador vem e diz quem ganhou. O Cauê Pena foi salvo pelo público. O público votou, queremos Cauê Pena, queremos Cauê Pena e ele ganhou. Mas aí depois o próprio Brau, Carlinhos Brau, veio e salvou o Matheus Martins. Matheus Martins que cantou a música Estou Apaixonado. Lembra do Daniel que cantou Estou Apaixonado? Ele cantou e foi salvo pelo Carlinhos Brau. Mas quem venceu mesmo a parada foi o Cauê Pena que emocionou. Uma voz diferenciada. Olha ele que já ganhou vários seguidores, está aí com visual diferente, até mais maduro. Bom, gente, de 24 participantes, 12 se apresentaram hoje e 12 se apresentarão no domingo que vem. Hoje, dia 20 de setembro, retorna o The Voice Brasil Kids, o The Voice Brasil mais o Kids. Então, você fica sabendo tudo aqui, depois nós vamos comentar cada um deles e domingo que vem tem mais. O The Voice está de volta. Então é isso aí, você que torce para Cauê Pena, fica ligado porque ele passou de fazer. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative a notificação e comente. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.